Boa tarde, Juvan, Júlia Camacho do Bota Paraíso. A gente viu que você se tornou uma opção no setor defensivo depois da expulsão do Cano e a gente conseguiu também observar uma voz ativa dentro do vestiário após a vitória. Até que ponto essa liderança pode ajudar o elenco dentro e fora de campo contando com a sua experiência? Boa tarde, Júlia. Sou um jogador que sempre gosto de orientar meus companheiros, principalmente porque eu sou do setor defensivo ali. É bom sempre começar do goleiro, a orientação. Eu também tento passar isso para meus companheiros. Gosto muito de orientar. Isso é uma virtude que eu tenho desde juvenil, infantil. Enfim, eu gosto muito de orientar. Isso eu acho que me ajuda bastante na defesa. Boa tarde, Juvan, canal Fabiano Bandeira. Nos bastidores da vitória sobre o Nova Iguaçu, você aparece elogiando a atitude da equipe, mas pontua que o Botafogo ainda precisa evoluir muito. Na sua concepção, quais são os principais aspectos do jogo nos quais o Botafogo precisa melhorar? Um abraço. Eu acho que precisa melhorar no contexto geral, como esse campeonato. A gente está trabalhando forte no dia a dia para tentar melhorar sempre todos os setores, defesa, ataque. Então, a gente está trabalhando forte para chegar bem no jogo e fazer grandes partidas e vitórias pela frente. Boa tarde, Juvan, João Santoro, Portal Esporte News Mundo. Recentemente, em 2019, você passou pela Série B. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as semelhanças daquele projeto que você teve junto do time goiano com o do Botafogo agora pensando no futuro e outra situação. Você é um pouco mais experiente. O quanto isso pode agregar ao longo da temporada? Obrigado. Então, a Série B é um campeonato muito difícil, né? Já disputei cinco Série B. Consegui dois acessos, um Atlético-ONS e outro com a Ponte Preta. É um campeonato que a gente não pode vacilar em nenhum momento, principalmente dentro de casa. Mas ainda está um pouquinho longe da Série B. Nosso foco principal agora é o Carioca, para a gente se classificar entre os quatro. E o nosso objetivo é chegar à final, se Deus quiser. Boa tarde, Giovanna. Aqui é o Davi Barros, do GE. João, o Botafogo ficou nos quatro primeiros jogos da temporada sem tomar gols. Mas sofreu quatro nos últimos três jogos. O que você acha que pode explicar esse número maior de gols sofridos nesses últimos jogos e essa diferença para o início da temporada? Obrigado. Olha, eu acho que houve algumas mudanças no time normal. E como eu falei, é início de temporada, a gente está se conhecendo. Erros e acertos vão acontecer. Estamos trabalhando para corrigir muitos erros, né? Mas a gente está em evolução e eu tenho certeza que vai fazer um grande ano esse ano aqui no Botafogo. Boa tarde, Gilvan. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN Brasil. Queria que você falasse da disputa aí, para ver quem vai formar a zaga titular entre os dois que já vinham atuando, Marcelo Benevenuto e Canu, e os dois que chegaram recentemente, o Joel Carlin e você. Um grande abraço. Então, são quatro grandes zagueiros, né? Qualquer um que entrar vai estar bem, vai estar jogando bem. Eu acho que quem ganha com isso sempre é o Botafogo, né? Os quatro que entram ali vai dar a vida, quem poder jogar titular. Estamos na briga ali, mais uma briga sadia. E, como eu falei, quem vai ganhar com isso é o Botafogo. Boa tarde, Gilvan, Daniel Browning, do canal Browning Fogo. Nesses últimos jogos, contra Flamengo, acho que você pôde entrar no segundo tempo, ou agora, contra o Nova Iguaçu, a primeira oportunidade como titular. Além da participação no Recher, que também já tem sido muito notória, notou-se também um jogador muito comunicativo dentro do campo, sempre orientando os jogadores em termos de posicionamento, gritando, falando com os seus companheiros durante o jogo. Sempre foi uma característica sua esse aspecto da liderança também no campo, no momento do jogo? Obrigado. Sim, todas as equipes que eu passei sempre procuram orientar meus companheiros, né? Comunicação tem que vir lá de trás, começando do goleiro, defesa, volante, meio, até chegar o atacante, mas é uma virtude que eu tenho sempre. E é um aspecto que eu me dou muito bem, é comunicação com meus companheiros. Gilvan, boa tarde, aqui André Cavalcante, do Pay Per View do Campeonato Carioca. Queria te ouvir a respeito do próximo adversário, do Madureira, uma equipe que está no G4 e que ainda não perdeu nesse Campeonato Carioca, a única equipe que está invicta. O que a gente pode esperar desse jogo? Um jogo, uma parada dura, talvez com um desfecho tão emocionante quanto foi o jogo do Botafogo contra o Nova Iguaçu? Obrigado, boa tarde. Com certeza vai ser um jogo difícil, né? É a equipe qualificada, é a equipe do Madureira, né? É a equipe que está no G4, a gente tem total respeito. O professor vai passar o ponto forte hoje do adversário, hoje à tarde, para a gente tentar neutralizar e com certeza fazer um grande jogo lá. Gol, 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 gol!